O diferencial do Claretiano é que nós, alunos de medicina, já somos inseridos no meio prático desde cedo, o que isso contribui muito para a nossa formação, porque desde cedo a gente consegue ter essa parte humanizada que a faculdade proporciona para a gente. E desde o primeiro ano a gente já tem esse contato com o paciente, então eu acho que isso é fundamental, porque além de a gente estudar isso na faculdade, aqui a gente vê a prática, entende como é a rotina das unidades e tem esse contato com o paciente, que eu acho que é fundamental. E essa inserção precoce dos alunos na unidade básica, no atendimento direto do paciente, traz uma humanização maior para esse aluno. A gente acaba criando profissionais mais humanos, mais próximos do paciente, diferente daquele aluno que é feito lá dentro da faculdade, apenas dentro dos laboratórios. Isso vai ser fundamental na minha formação médica. Legenda Adriana Zanotto